Olá família, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Odis no Céu de Caro. Peço para deixar o like e o joinha, como sempre. Nosso canal é o maior canal de cobertura e avisos a respeito de eventos naturais, eventos climáticos, geológicos. Algumas horas atrás eu postei um vídeo sobre terremotos que atingiram a Itália e também Ilhas Finge. Ilhas Finge foram atingidas por três terremotos potentes de 6.6, 6.8 e 7.0. A Itália também foi atingida por um tremor moderado de 5.6 e como se não bastasse, como se não bastasse também, temos os furacões. Então, a partir de hoje, o furacão Nicola atingirá a Flórida. Isso mesmo, alerta para quem mora na Flórida. Você que mora na Flórida, fique em alerta. Agora, se você também tem um conhecido que mora na costa leste americana, também avise-o. Então, avise-o. Então, avise as pessoas que moram aí na Flórida, principalmente. Vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês a trajetória desse monstro. Então, o furacão Nicola, ele vai evoluir para a categoria 1. Então, nesse momento, ele está como uma tempestade tropical, mas vai ganhar força. E, é claro, de acordo com a meteorologia, é um fator excepcional, incomum, pois erraram um furacão em pleno mês de novembro e, ainda mais, esse furacão vai entrar dentro do território americano. Ele não vai passar simplesmente na costa do país, pelo mar e vai embora. Não, ele vai entrar no território americano, como foi o furacão Ian, alguns, questão de um mês atrás, que tirou a vida de 100 pessoas. Claro, ele não vai ser tão potente igual o Ian. Ian chegou à categoria 4, não é? Já esse, não. Esse, ele, no caso, Nicola, vai evoluir para a categoria 1. Aí, mesmo assim, ventos aí de 130, 150 quilômetros por hora dentro do território americano e não no Atlântico, tá? Então, furacão categoria 2 no Atlântico, beleza. Mas, no oceano, a rajada de vento, simplesmente só, vamos dizer assim, só o resto da rajada de vento entra no território, no solo. Mas, nesse caso, não. Os furacões estão entrando dentro do território, dentro do país. Então, ou seja, o impacto é em cheio. Então, vamos para maiores informações. Então, eu estou diante do vento Sky. Então, nesse momento, Nicole está se aproximando da Flórida. Então, alerta, principalmente, nesse momento, ele está sobre essas ilhas. Se dirigindo para West Palm Beach. Então, esse local já está em alerta, pessoal. Então, a rota dele. Orlando, Tampa, Sampa. Temos aqui, antes da matéria, para eu passar mais informações, Eu vou ler a matéria para vocês, mas eu estou mostrando já o trajeto dele, já no início do vídeo. Então, vemos. Esse tipo de informação detalhada, somente aqui em nosso canal. Pois bem. Então, nesse momento, ele está sobre Bahamas, tá? Ele está passando sobre Bahamas como uma tempestade tropical. E, quinta-feira, a partir de quinta-feira, amanhã, hoje é quarta, ele já está atingindo a Flórida. Então, observem o caminho dele. Então, essa área todinha já está em alerta. Essa área de... que eu mencionei o nome. Temos ali Orlando, Melbourne. Essa área todinha está em alerta. E, daí, ele vai, a partir de quinta-feira, ele vai atravessar a Flórida. Então, vai subir e vai entrar. Vejam só que itinerário, trajetória estranha, não é? Daí, ele vai subir, vai atingir a Geórgia. É uma rota parecida com a do Faracão, que causou muita destruição. Me parece que foi Ian. Alguma questão de um mês atrás, que tirou a vida de 100 pessoas. Então, ele também vai subir pela Geórgia. Então, vai atingir mais acima Colúmbia. Pronto. Vamos ver. Sim, ele vai atingir. Vai passar pela Geórgia. E qual vai ser o próximo estado? E tem um nome aqui, ó. Meu nome está aqui, ó. Tem um lugar chamado Henderson. Acabei de ver aqui, ó. Homenagem a mim, está vendo, pessoal? Aqui, ó. Conseguiram ver? Vou dar mais um. Olha só. Bem essa área aqui, ó. É uma rua. Ou um lugar. É aqui, ó. Meu nome é bem aqui, ó. Mas eu estou um pouco preocupado. Estou um alerta. Vemos aqui no Vento Sky, a previsão dele. Agora, vamos para as informações. Parece que é o site O Tempo. Então, a partir de sexta-feira, ele já vai estar no sul de Geórgia. Tá? Então, alerta máximo mesmo, a partir de amanhã, quinta-feira, para quem mora na Flórida. Eu gostei muito do site O Tempo, sempre dando os créditos. Vou deixar o link aqui, bem na descrição. Depressões. Flórida em alerta máximo para a chegada da Tempestade Tropical Nicole. Lembrando que ela vai evoluir para categoria 1. É assim que começa com a depressão. É a ordem, não é? Depressão, tempestade, furacão categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, e claro, já estão pensando aí em criar a sexta categoria. O estado americano da Flórida está em alerta devido à iminente chegada da Tempestade Tropical Nicole. O sistema ainda poderá chegar à categoria de furacão antes de tocar a terra. Algo incomum para o mês de novembro. É uma aberração, uma outra aberração climática. Apesar de tanta, sem contar o que aconteceu ontem em Minas Gerais. Vocês estão sabendo o que aconteceu ontem em Minas? O tamanho do granizo que destruiu tudo por lá? O granizo desse tamanho? Pois é, eu não tive nem tempo de fazer um vídeo sobre isso. O estado da Flórida, no Sudeste dos Estados Unidos, se prepara para a chegada da Tempestade Tropical Nicole nas próximas horas. Então, a partir de hoje, que é dia 9, quarta-feira, vemos aqui no VentSky, ele está bem próximo, bem próximo já da costa americana e está sobre Bahamas. Então, a partir de amanhã, repetindo a informação, já vai estar atingindo aí o solo americano. Ela vai evoluir para a categoria 1 antes de atingir o estado. Nicole atingirá o estado pouco mais de um mês após a devastadora passagem do furacão Ian, que atingiu a Flórida como categoria 4, com ventos de 240 km por hora, deixando 100 falecidos. Tempestade Tropical Nicole poderá atingir a costa leste, como furacão categoria 1, quarta-feira, com ventos de até 150 km por hora. Ainda não, a gente está dizendo quarta-feira, mas ainda não. Sim, já está começando a chegar lá as rajadas de vento, mas a partir de amanhã que o bicho vai pegar. Então, temos aqui uma animação de Nicole, da própria Noa. Vamos ver. Ué, não estou conseguindo dar o play? O que está acontecendo aqui? Vamos ver, tentar mais uma vez. Uma animação mostrando. Nossa, a internet está muito lenta, meus amigos. Me desculpe, mas não estou conseguindo carregar o vídeo. Não sei se está acontecendo isso com vocês, mas está lenta demais. Eu estava até pensando que fosse o computador, mas não. A internet está lenta demais. Então, já vemos aí nas imagens a chegada dele. Até mesmo o Nicole já obrigou a NASA a adiar o lançamento do foguete. Então, vemos aqui câmeras que já mostram a chegada de Nicole. E o computador meu também parece que está mole demais. Estou querendo utilizar a lupa aqui, mas está muito mole. Não estou nem conseguindo abrir a lupa. Tanto o computador como a internet. Estou horrível isso. Bom, enfim. Espero que tenham gostado dessa informação. Claro, inscreva-se em nosso canal. Me desculpem aí o meu modo espontâneo de ser. Mas eu acho que nos dias de hoje, quanto mais espontâneos sermos, é melhor. Não faço edição de vídeo. Ficar cortando vídeo. Eu não gosto. Eu gosto de psicoproventura. Eu provocar algum erro ou algo assim. Eu acho que o segredo é não cortar e deixar acontecer. É mostrar. Pronto. Agora a lupa finalmente abriu. Pronto. Então, vamos às imagens. Olha só. Cliquei. Como é que demora? Pronto. Então, isso já é a chegada dele. Tem West Palm Beach. Orlando. Câmaras de Zeytsona. Então. Vejam só. Então, já é a chegada dele. Muita chuva. Então, alerta aí para muita chuva. Muita chuva e muito vento. Então, já está chegando a partir de hoje. Claro. Amanhã, sexta-feira, serão os piores dias. Então, alerta aí para quem mora na Flórida. E vamos lá. Até mais. Meu Deus do céu. Está muito lento.